Olá pessoal, boa tarde. Esse é um projetor Super 8. É um projetor de filme antigo. Ele foi usado na década de 70, mais ou menos. Talvez no início da década de 80. Ele aceita filmes Super 8 com áudio. Então nós podemos ver aqui que ele tem controle de volume, controle para gravar, para fazer dublagem também, eu acho. Fone de ouvido. Aqui é para ligar ele. E aqui dentro... Esse aqui é o processozinho dele. Junto com o projetor vem essas fitinhas Super 8. Se não me engano, as fitas Super 8, quando ela tem áudio, ela tem uma barrinha cinza aqui do lado. Quando não tem essa barrinha cinza, então ela é um filme mudo mesmo. Essas daqui, acredito que seja um filme mudo. Essas fitas pequenas costumam ter três minutos. Tem isso aqui, deve ser algum filme. Mas essa aqui também, que deve ser algum filme que o pessoal usava em Super 8. Aqui a lente. Foco manual dele. Foco manual. Aqui, se não me engano, é para pôr os carretelzinhos de filme. Certo? Deixa eu ligar para ver se ele está funcionando. Aparentemente, está funcionando. Olha que legal. Esse é um filme Super 8. Acho que não dá para ver aí, mas ele tem vários frames. E quando o filme é sonoro, ele tem uma barrinha marrom aqui nessa lateral. Que é onde fica a gravação. Uma fitinha marrom acompanhando o filme todo. Esse aqui não dá para ver se... Acho que tem sim. Acho que esse filme aqui, não sei se dá para ver aí. Mas esse filme aqui, ele é sonoro. Táese que não dá para ver se ele é bem. Não, é preciso ter tudo oageiro de ouro. Muito bom. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí